O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Olá, já está aberto e segue até o dia 10 de abril o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2019. Tem direito à isenção estudante que está cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública declarada no censo escolar. Ou que tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. É preciso comprovar ainda a renda familiar igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. A isenção também se aplica a quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que tenha número de identificação social NIS único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Com essas informações à mão, vamos ao passo a passo do pedido de isenção. Acesse enem.inep.gov.br barra participante. Nesta tela, clique em Isenção Enem 2019, informe CPF e data de nascimento, prove que você não é um robô e clique em Enviar. Confira se você se enquadra nas situações que dão direito à isenção. Leia as orientações, clique em Li e Concordo para avançar e clique em Continuar. Confira os dados pessoais, preencha o endereço e, mais uma vez, clique em Continuar. Aqui, indique a sua situação em relação ao ensino médio. Mesmo que você não termine os estudos neste ano, pode participar do Enem na condição de treineiro. Essa é uma ótima oportunidade para conhecer a prova. Seguindo o cadastro, preencha os dados referentes ao NIS e clique em Continuar para avançar. Confira os dados. Se estiver tudo certo, clique em Confirmo meus dados e clique em Continuar. Responda as perguntas do questionário socioeconômico e clique mais uma vez em Continuar. Aqui, atenção redobrada. O participante pode ser eliminado se for identificado que declarou alguma informação falsa. De acordo com o Código Penal, pode ainda responder por Crime contra a Fé Pública. Na tela seguinte, informe telefone fixo, celular, e-mail e clique em Continuar. Crie uma senha e confirme e clique em Continuar. Confirme mais uma vez os dados e clique em Enviar solicitação. Pronto! O resultado será divulgado no dia 17 de abril. Mais um detalhe importante. A aprovação da isenção não significa que você já está inscrito no Enem. A inscrição mesmo será entre os dias 6 e 17 de maio. Boa sorte! Até a próxima! Tchau!